Olá artistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo com a marca Happy Time e a Faber-Castell Ecolapes. Vocês sabiam que essas duas marcas têm o mesmo CNPJ da empresa na caixa? Então, a Happy Time também é produzida pela Faber-Castell. Será que as cores delas são as mesmas ou elas são diferentes? Isso é o que a gente vai ver agora. Mas antes da gente começar, já desce a tela e deixa o seu like. E também, já que você já tá aí embaixo, já aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E também ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu vou fazer uma tabela de cor lado a lado de cada marca pra gente comparar as cores de cada uma delas. Eu fiz então uma coluna de Happy Time e a do lado da Faber. E assim eu fui indo, uma da Happy e uma da Faber. Até completar as 34 cores. Porque a caixa que eu tenho da Happy Time são 36 cores, mas tem duas dessas cores da Happy Time que não tem na Faber. Então eu deixei ela de lado e só peguei as cores que tem nas duas caixas, tá? Só lembrando que eu tô usando então a da Happy Time de 36 cores e o da Faber-Castell de 48. Como os lápis da Happy Time, eles não tem nome, ele não tem nenhuma referência, número nem nada. Eu só coloquei o nome dos da Faber pra ficar mais fácil de ver as cores depois. No amarelo-limão, eu senti que o lápis da Faber-Castell, ele é um pouquinho mais duro do que o... E esse amarelo, eu acho ele bem seco, mas eu amo a cor e é super útil na hora de pintar porque ele é um amarelo bem clarinho. Como eu tô gravando o áudio aqui por cima, eu também não sei se eu vou lembrar de todos os lápis que eu achei mais seco ou mais macio, tá? Mas eu vou tentar lembrar. Mas o que eu posso dizer é que nas duas marcas, teve tanto o lápis macio quanto teve aqueles que são mais duros. Então eu acho que depende muito da cor e do pigmento do lápis. Bom, o amarelo-limão, ele é igual nas duas marcas e o amarelo-canário também. Eu não achei nenhuma diferença. Mas quando a gente vai pro amarelo, que é aquele amarelo mais escuro, ele tem diferença sim. O da Happy Time, ele é um pouquinho mais escuro do que o da Faber, mas a cor é muito bonita. Mas é um diferente bem sutil, gente. Não é nada demais assim, mas a cor realmente tem uma leve diferença. Vocês vão ver que quando as cores, elas forem diferentes, eu vou colocar um sinalzinho de diferente entre elas, pra vocês perceberem que aquelas lá tem uma leve diferença. Do marrom claro até o final dessa primeira coluna, eu não vi diferença nenhuma entre as cores. Pra mim, todas elas são muito parecidas. Quando a gente vai pra segunda coluna, a primeira cor, ela tem uma diferença muito leve. Por isso eu nem anotei, mas o da Faber-Castell, ele é um pouquinho mais escuro. Mas como nem dá pra perceber assim, eu vou dizer que é igual. Agora, a próxima cor, que é o Carmin, eles são bem diferentes. Esse é um lápis que eu amo a cor, mas é um lápis muito duro. Eu não sei porquê, ele é muito encerado. E o do Happy Time, ele é puxado um pouquinho mais pra azul. E o da Faber-Castell, ele é puxado mais pro vermelho. Eu não sei, eu não posso dizer com certeza se o da Happy Time seria o Carmin, né? O equivalente ao Carmin da Faber. Mas ele é o único outro roxo, né? Com exceção do próximo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu tentei comparar esses dois, porque eu acho que talvez seria. E com relação a maciez, como eu tinha falado, o Carmin da Faber, ele é muito seco. E o da Happy Time, ele é mais macio. Mas também a cor é diferente, né? Então, tudo isso aí, os dois são totais diferentes, tanto na maciez quanto na cor. Mas vocês podem ver que são cores bem específicas, né? Com relação a maciez, porque o resto, eles foram bem parecidos até agora. Então eu não tive problema nenhum. A próxima cor, o Violeta, vocês vão ver que tem muita diferença. O da Happy Time, ele é mais claro do que o da Faber. Eu gostei das duas cores. Eu usaria de boa as duas juntas. Eu acho que o Happy Time, ele seria uma cor mais clara pra complementar o Violeta da Faber Castell, que é mais escuro. Eu acho que ficaria bem bonito. Nesse lápis, a diferença é bem absurda. E o Violeta da Faber Castell é muito mais escuro do que o da Happy Time. Mas vocês viram que até agora, a maioria das cores, elas são muito parecidas. A próxima cor, o azul céu, também tem uma leve diferença. O da Happy Time é um pouquinho mais clara do que o da Faber. E é muito engraçado, porque tem algumas cores que o da Happy Time é mais forte do que o da Faber, como o amarelo lá, né? Mas tem outras cores da Faber que é mais escuro do que o da Happy Time. Só que elas são cores bem próximas, sabe? Então não tem muita diferença por enquanto. Eu sempre tive vontade de comprar essas marcas, depois que eu soube que as duas, elas são produzidas pela mesma empresa. E porque quando eu fiz a minha tabela de cor, né, pra me ajudar na hora de pintar, eu acho que tem bastante gente que faz isso, eu percebi que as duas caixinhas, elas eram bem parecidas na questão de cor. Então se você também tinha essa dúvida, esse vídeo é pra você, porque a gente vai tirar todas as suas dúvidas hoje. Bom, gente, olha só. Depois do azul, que não percebi nenhuma diferença, vem o azul cobalto. E essa cor, talvez na imagem vocês não vejam, né, essa diferença. Mas eu achei que o da Happy Time é mais escuro do que o da Faber. E esse lápis eu acho bem bonito, mas assim como o Carmin, ele é um lápis fraco, né, da questão de pigmento. E vocês vão ver isso bastante no desenho quando eu usar ele. E eu também acho ele meio encerado, assim, não sei porque essas duas cores, elas são assim. Bom, a próxima cor, que é o verde água, também eu achei super parecida nas duas caixas. O verde turquesa, que é a próxima cor, também é bem parecida, não vi diferença nenhuma. O verde claro, vocês vão ver que eu coloquei um ponto de interrogação, porque eu fiquei muito na dúvida se eles eram iguais ou não. Mas eu acho que o da Faber é um pouquinho mais claro. Mas eu vou dizer que eles são iguais, porque eu fiquei na dúvida, então eu achei eles bem parecidos, então eu vou dizer que eles são iguais. O verde folha também é muito igual, não tem diferença. O verde pinho, eu fiquei na dúvida, parece que o da Faber é um pouco mais escuro, mas a diferença é muito leve, então eu não marquei como diferente. Então as próximas cores, que são o verde e o verde escuro, também não tem diferença nenhuma, pra mim são iguais. E aí depois vem o bordô e o canela. O canela, ele tem diferença sim, no tom. O da Happy Time, ele é um tom puxado mais pro quente, então ele é puxado um pouquinho mais pro avermelhado. E o da Faber, ele é puxado com um tom mais frio, então eu achei que esses dois tem diferença sim. Mas se você não colocar um do lado do outro, você não vai nem perceber essa diferença. As outras cores seguintes do canela, então, que é o marrom, o marrom escuro e o sépia, eu não vi diferença nenhuma, pra mim eles são todos iguais. Mas quando a gente chega no cinza quente da Faber, eu vi diferença. E agora, analisando melhor, eu não sei se esses dois seriam equivalentes. Eu tô gravando áudio agora, eu pensei que eu poderia ter comparado o cinza da Happy Time com o prata da Faber, que eu acho que eles ficariam mais equivalentes do que esse. E as cores seguintes, então, tanto o cinza escuro, o preto e o branco, né, tipo, são iguais, não tem diferença nenhuma. O branco até é meio difícil de comparar, né, porque é branco. Mas eu achei o branco da Faber um pouquinho mais amarelado do que o da Happy Time. Mas é isso aí, o preto de ambas as marcas, eles são bem fortes, assim, quase nem tem muita diferença. Então, concluindo, as duas caixas, elas têm diferenças, assim, bem de leve. Tirando o carmin, o violeta, o canela, que a diferença é bem considerável entre elas. A diferença das outras restantes são de uma ser mais forte do que a outra, mas elas continuam sendo a mesma cor, sabe? Então, pra fazer essa diferença, eu tentei achar uma imagem bem legal na internet e eu achei essa ilustração da ou do Morgan. Eu não sei, eu tentei procurar, mas eu não achei. E eu achei bem bonito esse desenho, então a gente vai poder testar todas as cores nela. Bom, eu decidi começar pela pele dela, então eu vou fazer sempre o do lado do Happy Time e depois eu vou passar pro lado da Faber. Assim, a gente vai conseguir ver as duas ao mesmo tempo pra ver como que cada uma tá ficando. Pra pele, eu usei o rosa claro, o canela e o bordô. Vocês podem ver que o da Faber, ele já ficou bem mais escuro do que o da Happy Time. E eu tive a impressão de que os da Faber, eles são mais pigmentados do que o da Happy Time. Mas lembrem que o canela e o bordô eram umas das cores que tinham bastante diferença lá entre as folhas, então vai ter diferença, sim. Então, o bordô, eu achei ele mais escuro da Faber do que o da Happy. Quando eu fui fazer o blush dela, o da Faber, ele ficou bem mais forte do que o da Happy Time. Tanto que eu tive que vir com o rosa claro de novo, passar por cima pra tentar suavizar aquele lápis que tinha ficado, que ele ficou bem marcado. Gente, pra fazer a boca, eu usei o vermelho e o vermelho escuro das duas marcas. E pra mim, eles são muito próximos, sabe? Eu tentei fazer a sombra com o vermelho escuro, mas ele fica tão próximo do vermelho, que eu tive que usar o lápis vinho pra poder escurecer nas duas marcas. Eu amo essas duas cores em separado, mas pra usar juntas, você não consegue ter um contraste legal, porque elas são bem próximas, sabe? Agora, quando a gente fala do vermelho escuro da Faber aquarelável, a diferença é bem considerável e eu amo aquela cor. Ele é um vermelho bem escuro, assim, bem bonito. A unha dela, então, eu pintei de carmim, mas nem dá pra ver direito. Eu dei algumas retocadas na pele dela, depois eu fiz o olho bem simples. Eu pintei lá de marronzinho ali o olho dela. E eu usei o lápis preto pra fazer os cílios e nas duas marcas me surpreendeu bastante, porque ele ficou bem pretinho os cílios. E, às vezes, tem marca que isso não acontece. Como eu queria testar todas as cores, eu decidi fazer cada flor de uma cor, que daí assim a gente consegue ver bem a diferença das duas marcas. Pra primeira flor, eu usei o amarelo limão e o amarelo canário pra fazer elas. E esse desenho ficou bem simples, tá, gente? As flores, elas não ficaram com tanta profundidade como eu normalmente gosto de fazer, mas eu acredito que dê pra gente ver a diferença das duas marcas. Eu comecei pintando bem de leve as flores, sei lá porque que eu tava fazendo isso, mas mais pra frente, vocês vão ver que eu vou reforçar elas, deixá-las bem mais fortes, bem mais bonitas e mais vivas. Essa combinação desses dois primeiros lápis, do amarelo limão com o amarelo canário, eu achei uma combinação bem sutil, mas eu achei que ficou bem bonito. A nossa próxima flor, eu usei o amarelo canário e o amarelo. Eu sempre ia fazendo alguns ristos, assim, na pétala, perto do miolo, pra dar uma escurecida. E vocês vão ver que eu sempre pegava a cor anterior que eu tinha usado, com a próxima pra fazer essa combinação. Então, como eu tinha usado o amarelo canário no anterior, eu peguei ela, mais o amarelo, que era a próxima cor, pra fazer a flor. Na terceira flor, o laranja claro, eu usei o laranja claro, óbvio, né, e o laranja. Na próxima, eu usei o laranja com o laranja escuro. E o que eu percebi durante a pintura, é que os lápis da Faber, eles ficam bem mais fortes do que o da Happy Time. Na quinta flor, eu usei o laranja escuro e o vermelho. Se fosse um livro, gente, eu acho que eu não ia pintar desse jeito, porque usando só duas cores, a gente não consegue dar tanto volume, assim, na flor. Mas como eu acho que não tinha tanta cor pra fazer isso, eu decidi usar só duas cores mesmo, que se combinavam ali, e fazer desse jeito. Ambas as marcas foram bem boas de trabalhar, eu não cansei a mão, foi super tranquilo. Inclusive, eu achei que as duas, elas são bem parecidas na hora de pintar. A flor de número 6, eu usei o vermelho e o vermelho escuro. E vocês vão ver que nem dá pra ver tanta diferença entre os dois lápis, como eu tinha falado lá em cima. A flor de número 7, eu achei bem bonita, eu usei o vermelho, violeta e o vinho. E essa combinação é de arrasar, vocês podem usar na pintura de vocês, vocês vão ver que vai ficar bem bonito e vocês não vão se arrepender. Só que eu acho que eu gostei mais da flor da Faber Castell, porque a diferença entre os dois lápis foi bem maior, e eu acho que ficou bem melhor, do que o da Happy Time, que parece que não tem tanta diferença, as cores são mais próximas. A próxima flor, a de número 8, entre as duas marcas teve bastante diferença, porque como a gente viu ali na nossa tabela, o carmim, ele era uma das cores que tinha bastante diferença entre as marcas. Eu, particularmente, gostei mais do da Faber, porque o carmim no da Faber, ele é puxado mais pro vermelho, e como eu usei o lápis vinho pra dar uma escurecida, ele combinou melhor, porque o vinho também é um tom puxado pro vermelho. No da Happy Time, essas duas cores, elas são bem distantes, o carmim dessa marca é mais puxado por um azul, então a combinação com o vinho da Happy Time ficou meio estranha com o carmim da Happy. E também essa cor da Happy, né, esse roxo carmim, eu não sei que cor que é isso, ele é mais escuro do que o da Faber, então ele não teve tanto contraste assim com o vinho da Happy Time. A próxima flor de número 9, eu usei o violeta e o azul cobalto, como eu tinha dito do carmim da Faber, o azul cobalto também é um lápis mais seco e encerado, então a flor da Faber ficou muito estranha, e como ele não é uma cor muito forte, é bem difícil de usar ele, então eu gostei bem mais do da Half Time, que esse lápis dessa marca, ele é mais macio e mais pigmentado, e você consegue ver bem os riscos que eu tinha feito em cima da outra camada de lápis de cor. O da Faber, ele parece só um borrão assim, sabe, ele não ficou bem nítido os riscos. Gente, no início eu tava fazendo bem fraquinho e a diferença das cores parece bem mais evidente, mas vocês vão ver no final, quando eu der uma escurecida em cada flor, né, nas camadas, vocês vão ver a diferença da camada leve pra uma camada mais forte de cada lápis. A próxima flor de número 10, eu usei o azul céu pra fazer a base, e o azul cobalto pra escurecer essa combinação, e ficou perfeita. Apesar de que eu acho que eu gostei mais do da Half Time, porque o azul céu deles é mais claro, e o azul céu da Faber, ele é mais escuro, então quase nem teve tanto contraste assim com o azul cobalto. A próxima flor de número 11, eu usei os lápis azul e o azul cobalto, nas duas marcas ficaram bem parecidas, e a combinação até que fica bem boa, então eu acho que eu não tenho nada pra declarar sobre essa combinação. A próxima flor de número 12, eu achei horrorosa, eu usei o verde escuro, eu acho, eu não lembro se foi o verde escuro ou o verde, e o azul cobalto. Esses dois verdes, que eu não lembro qual que eu tinha usado, eles são muito claros pra escurecer o azul, então a combinação não ficou muito boa. E como eu tinha falado, o azul cobalto é um problema, porque ele é muito fraco e encerado no da Faber, então eu preferi o da Half Time nessa flor, nessa combinação, porque a cor ficou bem mais viva. A próxima flor de número 13, eu usei o verde água e o verde turquesa. Pra mim, em ambas as marcas, elas ficaram bem próximas, e a combinação também é super boa, eu sempre faço, eu sempre uso o verde água com o verde turquesa, e também não tenho mais nada a acrescentar nessa combinação. A próxima flor de número 14, eu usei o lápis verde claro e o verde folha. Esses dois lápis também, pra mim, eles super combinam, e a combinação é bem bonita. E nas duas marcas, elas também são bem próximas, não tem diferença nenhuma. A próxima flor de número 15, eu também não gostei, porque os dois tons de verde que eu escolhi são bem próximos, e não tem muito contraste, então ficou bem sem graça. Eu usei o verde folha e o verde. A última flor grande, eu usei o azul cobalto pra fazer a parte do meio, né, pra tentar dar uma escurecida, e o verde escuro, mas eu também odiei. Eu achei que o azul cobalto, como eu tinha falado, ele não é tão escuro assim, pra poder... A última flor grande, eu usei o azul cobalto e o verde escuro, mas eu também odiei, porque o azul cobalto, como eu falei, ele não é tão escuro assim, pra gente conseguir escurecer esse tom de verde, então a combinação não fica muito boa. E pra fazer as flores menores, eu usei os dois cintas, porque eu não tinha usado eles ainda, e eu não sabia onde usar, então eu pensei em colocar nas florzinhas menores. Como eu falei, essa pintura de hoje é bem simples, é só pra gente comparar as cores entre as marcas, tá? E como eu ainda não tinha usado o verde pinho, eu decidi pintar todas as folhas dessa cor, e então agora vocês vão ver que eu voltei pro desenho pra retocar todas as flores, pra deixar mais forte e mais bonito, e depois estão dando continuidade nas folhas, que eu tinha parado, né, na folha lá, pintando ela de verde pinho, e depois eu voltei, porque eu continuei no dia seguinte pra fazer isso. Então, pra fazer as nervurinhas dela, eu usei o verde, e aí depois eu retoquei, né, passei uma camada mais forte do verde pinho, pra deixar as folhas mais fortes. Então, as folhas da Faber Castile, eu achei que elas ficaram um pouquinho mais escuras do que o da Reptime. Pra fazer o cabelo, eu usei as cores marrom claro e o óculos, que eu não tinha usado ainda, mais o marrom, o marrom escuro e o sépia. Eu comecei então com o marrom claro pra fazer toda a base do cabelo, pra gente usar depois pra fazer a luz. Depois eu vim com o óculos, e aí eu comecei a escurecer as partes que eu já tinha a intenção de começar a escurecer com as outras cores mais escuras. Então, dando sequência, eu fui sempre fazendo o degradê do marrom, pro marrom escuro e pro sépia. Deixando sempre a parte de luz no meio de cada mecha, pra dar um efeito bem legal no cabelo. E como eu não tava gostando desse desenho, porque a impressão tava muito fraca, ela tava meio cinza, e eu gosto de um contorno bem forte pra realçar a pintura, então eu decidi usar a minha caneta bico de pena pra contornar, e vocês vão ver a diferença que vai dar no desenho. Ele deixou as cores muito mais vivas, assim, sabe? Com um contorno mais escuro, ficou bem melhor o desenho. Bom, gente, a gente já tá quase chegando no final desse vídeo, e agora eu quero saber de vocês. Vocês acharam que essas duas marcas, elas têm alguma diferença, ou elas são iguais? Lembrando que o Happy Time, ele tem os lápis arredondados, e o da Faber-Castell, ele é hexagonal. E sobre os preços, o Happy Time, ele é bem mais em conta do que o da Faber-Castell. Só que o da Happy Time, a única coisa ruim, é que ele só tem uma caixa de até 36 cores, enquanto que o da Faber, a gente consegue achar por até 60 cores. Isso eu tô falando dos escolares, tá? Mas, como vocês viram, as duas caixas, elas são muito boas, elas são bem parecidas. Então, eu acho que o Happy Time vale a pena, sim, se você quiser experimentar, é uma caixinha baratinha, e você vai conseguir um trabalho bem bonito com eles também. Então, deixa aqui embaixo o seu comentário sobre o vídeo, e caso você ainda não tenha dado o seu like, já desce a tela e aperta o botão, é rapidinho, gente, não custa nada. E se ainda não se inscreveu no canal, você já sabe, né? Já se inscreve pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E falando em vídeo, quinta-feira tem mais um, então a gente se vê lá. Beijo, beijo, tchau!